Olá você que está assistindo o canal Intervenção Imperial e também o canal Monarquia Livre Sempre lembrando que nossos vídeos podem ser postados em um desses canais Ou os dois, ou qualquer canal que queira postar os nossos vídeos Nós sempre estamos liberando material para que as pessoas possam verdadeiramente utilizar Então fique à vontade em relação a isso Nós vamos falar a respeito do líder da Venezuela, o novo presidente terino Ele não é efetivamente o presidente da Venezuela Ele se declarou um presidente opcional até se fazer uma nova eleição E também nós vamos falar do João Willis Aliás eu recebi aqui uma mensagem que o João Willis renunciou E eu quero também falar sobre isso O que é muito importante para a gente esclarecer algumas coisas E tem muita coisa por detrás dessa renúncia do João Willis Então eu vou falar primeiro da Venezuela E depois eu vou falar a respeito do João Willis Então primeiramente eu quero dizer que a Venezuela não vai mudar nada A Venezuela vai ser como sempre foi Um país socialista Não muda nada Pode mudar o que for ali A Venezuela é uma república É uma praça de negócio Como é o Brasil Só que o Brasil Ele tem a sorte de ter monarquistas Essa é a diferença Porque o Jair Bolsonaro Na verdade Ele se aliou aos monarquistas Que são os verdadeiros conservadores de direita Porque você não pode dizer que o militar é de direita Você vai dizer que o militar ele é conservador Direita é outra história Direita tem a ver com comércio Tem a ver com a livre iniciativa Com a propriedade privada Tem a ver com posses Tem a ver com comércio Livre comércio E isso só quem pregava era a família imperial Se vocês for analisar friamente Dentro do governo de Jair Bolsonaro Só tem monarquistas Aliás Ontem eu falei com uma assessora do presidente Jair Bolsonaro Na verdade não é assessor dele Do Jair Bolsonaro É uma das assessoras do príncipe Luiz Felipe Eu conversei com uma das assessoras dele E eles vão lutar para ampliar a bancada monarquista E isso vai ser feito naturalmente aí Ao longo desse ano Tá certo? E nós vamos ter muita novidade Nós estamos preparando coisas muito interessantes Transmissões exclusivas de Brasília Pessoal Já avisando aí vocês Que nós vamos ter coisas exclusivas Tanto aqui quanto no canal Monarquia Livre Então não fiquem muito ansiosos Mas podem espalhar Que nós vamos ter muita novidade Então o que está acontecendo na Venezuela O príncipe Luiz Felipe Como eu Como todos os monarquistas Tem a mesma opinião A Venezuela é um país republicano E toda república É sempre Ele tende ao socialismo Porque quem cuida Dos interesses da população São políticos Então quando você mete Coloca político no meio Fed Todo político quer Controlar Quer tomar posse Daquilo que não é dele É raro os políticos Hoje em dia Que tem consciência A grande maioria Tá querendo grana Isso daí fica muito claro Quando você vê As negociações no Congresso Conversando com Essa amiga minha Assessora do Príncipe Luiz Felipe Ela me conta Que Brasília É uma nojeira É muito pior Do que vocês podem imaginar Muito pior Porque ali É muita negociata É muita coisa E se a pessoa Não ficar assim Ligada Pode realmente A pessoa perder Mandato Sair na mídia Sabe como é que é Você fala uma coisa errada Você já sai no jornal Um canal Pega uma coisa Mais ou menos Mal explicada E ferra você Então isso daí É a república Isso daí é o que acontece No Brasil Acontece Na Venezuela Acontece Nos Estados Unidos Também Acontece Em todo o país Republicano Já o país Monarquista Já é menos Por quê? Porque tem o poder Moderador Tem o monarca Que pode dissolver O parlamento Caso Os políticos Comecem A fazer Políticas Contra a população Entende? Então essa é a diferença Então se você tem Um país monárquico Isso é menor E lá na Venezuela Não é diferente O que está acontecendo Lá Não só Tem uma república Como também É socialista Piorou É uma república Presidencialista Com áreas de comunista Então isso É a Venezuela A Venezuela A Venezuela Não vai mudar A Venezuela Será um país comunista Por muito tempo Se não mudar A cultura Do povo O povo Venezuelano É Socialista Ele foi Sendo moldado Durante muito tempo Para ser um povo Socialista Então se você Começar a conversar Com Venezuelano Você não vai Ter do Venezuelano Dizendo que nós Vamos ter aí Um livre comércio Ou alguma coisa Assim Que ele vai Pegar o financiamento Ele que vai Tocar os negócios Não Vai querer Que o governo Dê tudo Vai querer Que o governo Distribua Que o governo Seja caridoso É assim Que o venezuelano Age E tão cedo Ele não será Diferente Aí quando As pessoas Começam a receber Informação Já muda De figura Entende Então Basicamente Como o príncipe O Luz Felipe Afirmou Como nós afirmamos A Venezuela Não vai mudar Esse novo Presidente É teu nome Engraçado Né É Juan Deixa eu pegar O nome Desse Lazarento Né Esse aí É Lazarento Também Como qualquer outro Juan Gaidó Guaidó Nossa Você ter um Presidente Chamar Juan Guaidó É de chorar Né Eu não sei Se é pior Maduro Ou Guaidó Né Então pessoal É a mesma coisa A oposição É menos Radical Que O governo É Do Nicolás Maduro Mas se tivesse no poder E não tivesse o Nicolás Maduro Será Que não agiria parecido Com o Nicolás Maduro Poderia ser Mas como tal Nicolás Maduro E viu que a experiência É trágica Quem sabe A oposição Não seja Mais Mais É Suave Mas é Socialista E socialismo Não presta em nenhum lugar Saudações Morfeu Saudações Rafael Santos É E também vou falar Do Jean Wyllys Eu gosto de mostrar as coisas Né Eu gosto de mostrar as coisas Porque senão o pessoal fica achando Que a gente fala demais A gente mente Não é isso que o pessoal fala Então eu tenho aqui É Aqui a matéria Tá aqui no meu celular Tô mostrando pra vocês Vamos ver aqui se eu consigo Focalizar Opa Tá ao contrário né A câmera tá filmando ao contrário Ó Jean Wyllys Aqui Mas tá ao contrário Mas Assim não dá também né Tem que alterar Tem que alterar a câmera Ela tá invertida Mal que tá escrito aqui pessoal Jean Wyllys renuncia É Ao próximo mandato Ou seja Esse Ele já Renunciou O mandato Ele está fora E eu quero falar um pouquinho Do Jean Wyllys Apesar que eu não gosto dele Não gosto do Jean Wyllys Viu pessoal Eu acho esse cara É Um pau mandado Na minha opinião Ele pode não ser Um cara mal educado Mas ele Sabe Ele começou a ser massa de manobra Nós temos que ser racionais né Jean Wyllys foi Massa de manobra É Menos um petralho Então É Deixa eu explicar pra vocês Jean Wyllys Ele Imaginava na cabeça dele Que o socialismo Do PSOL E do PT Defendia Os LGBTs Não é isso? Que o Jean Wyllys Sempre lutou Ah Defendeu o LGBT Expandiu o espaço Do LGBT Você via na fala dele Que era isso que ele queria Ele queria Que mantivesse O Os LGBTs Respeitados Tivessem seus direitos Não é isso que ele Sempre você ouve o Jean Wyllys falando Eu não ouço mais nada do Jean Wyllys É somente Defesa do LGBT O que o Bolsonaro fez? Manteve Intacto O LGBT O Bolsonaro não mexeu nos direitos Do LGBT E não vai mexer O que está lá vai ficar Isso daí é um pensamento Da Casa Imperial também E isso é um pensamento De Dom Bertrand Já há muito tempo Já tem os direitos deles Está tudo certinho Não está extrapolando Não está provocando nada Está bom Deixa do jeito que está Não vamos mexer com os caras Deixa eles do jeito que está Deixa eles terem a vida deles Não é isso? A gente não quer que a nossa política Seja respeitada Do seu ponto de vista O meu O cara é LGBT E ele tem que ter o espaço dele Assim como outras pessoas Quem tem a religião candomblé Ela tem o direito de fazer a sua religião Do jeito que ela quer Assim como outros Assim como qualquer grupo De qualquer espécie Tem a possibilidade ali De ter o seu grupo respeitado Dentro das regras constitucionais Embora a constituição É feita por socialistas Então ele deve ter refletido Bom Eu já fiz os mandatos aí Já fiz o meu papel Já estou queimado pra caramba O pessoal está faltando com respeito Eu já não aguento mais o pessoal me xingando Pau Deve ter recebido uma proposta De repente Vocês vão ver aí No próximo dia O João e o Willis De repente tem uma proposta De trabalho Alguma coisa assim E resolveu Renunciar Renunciar Já está ganhando dinheiro Acho que já ganha até aposentadoria Eu acho que ele já tem até direito Aposentadoria Sei lá o que Então como ele viu Que não vai mexer no bolso dele Ele viu Que vai cair o cascalho toda hora Vamos ser racionais Esse povo faz campanha Pra entrar dinheiro no bolso Ele pegou E acabou Saiu fora Saiu fora E vai receber o dinheiro dele Né? E outra coisa que ele viu Se o Bolsonaro não mexeu No direito dos homossexuais Por que que eu estou apoiando O outro governo Me desgastando Sabendo que O PT só está na página criminal O pessoal também está O outro partido também está O outro também está Todos os partidos estão na página criminal E ele corre o risco de ir pra Pra preso Do jeito que estava indo, né? Então ele pensou Bom, eu vou largar É óbvio Porque ele O objetivo dele era Garantir os direitos dos homossexuais Já está garantido Ele faça E não tem mais sentido de ficar Então eu vejo desse jeito O Jean Wyllys Eu não via um cara Que estava tentando manipular Ou fazer alguma ação Para controlar a população Para sacanear o povo Para roubar o povo Eu não via o Jean Wyllys Como um corrupto Um bandido Eu nunca vi o Jean Wyllys Dessa forma Eu podia Questionar ele A respeito das leis Que ele fazia Das atitudes Das grosserias Guspindo Eu poderia questionar o comportamento Do Jean Wyllys Mas eu nunca vi o Jean Wyllys Fazendo projeto Para roubar a população Para desviar dinheiro Para oprimir Isso eu não vi Isso aí não pode falar dele Então vamos ser justos Então ele pegou Pegou a mula Então se ele saiu voado Ele foi embora É um ponto positivo Para o Jean Wyllys É um ponto positivo E outra Eu vou dizer um negócio Para vocês Foi uma atitude De muito homem dele Ele foi muito macho Ele foi muito macho De ter largado o mandato Eu posso dizer Que ele foi muito homem De ter largado o mandato Eu quero ver Quem que larga o mandato Quem que larga o luxo lá Quem é que vai fazer isso Está de boa lá Está garantido Mandatão 4 anos E o cara vai lá E larga Tem nego que não larga não Bicho Tem nego que se esconde Fica ali Ganhando dinheiro ali Fica de boinha ali E nem isso ele quis Ele largou Deixou ali Largou mão Então eu acho Uma atitude Razoável dele Não vou nem elogiar Porque eu não gosto dele Muita gente não gosta dele Mas eu vejo Que ele foi Correto De largar o mandato dele Eu acho que é um Fator positivo Se eu encontrasse com ele Na rua Eu ia cumprimentar Ele falou Olha você foi muito corajoso De ter largado o mandato Né Talvez eu perguntaria Por que você largou Porque você viu Que o Bolsonaro Ia fazer a mesma coisa Que você estava querendo Podia perguntar Para ele isso Né Mas eu vi Que ele viu Que não tinha sentido Então pessoal Não é todo mundo Que está na esquerda Que está querendo Roubar o povo Não é todo mundo A gente não pode Botar todo mundo Num balaio Né Não é todo mundo Que é bandido Não é todo mundo Que quer Assaltar os cofres públicos Às vezes o cara Quer defender Uma ideologia Que não existe O tópico Como é a esquerda A esquerda É Uma ideologia Que criaram Para o negro Meter a mão no bolso Mas se você for Analisar Tem gente Que cai na realidade Quantas pessoas Não caíram na realidade E largaram Eu não duvido De repente Jean Wyllys Vire de direita Não duvido Sabe Porque Olavo de Carvalho Era 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 comunista Ele fala isso Abertamente Eu conheço Alguns amigos meus Que eram Comunistas Pessoas influentes Que eram Comunistas E largaram Então É A minha bronca É com os líderes Né A minha bronca É com Presidente de partido Mesa diretora Que faz aí A política Que eles querem fazer Conforme as suas ideologias A minha bronca É com essas pessoas Agora Outras pessoas Que não Não tem liderança Nenhuma O Jean Wyllys Não tinha liderança Nenhuma Aliás Muitas pessoas Que a gente Perguntava Do Jean Wyllys Não gostava dele Nem É Um grupo aí Teve uma Teve uma entrevista Na internet É De Que foi Entrevistar um grupo LGBT Ninguém gostava Do Jean Wyllys Meu Deus do céu Ninguém gostava Do cara Ninguém Botava A mão no fogo Pelo cara Meu Simplesmente O cara Não representava Nada Né Então Eu vejo que Ele viu também Que não era amado Pelo povo ali Né Que ele estava Defendendo Com a mula Eu achei Uma atitude Bacana Do Jean Wyllys Não Não gosto Dele Mas respeito Respeito Que ele foi Ele foi Homem agora De largar Viu Eu quero ver Quem é que larga Né E a Venezuela Está acontecendo Atrocidade Você acha que O Jean Wyllys Não olha isso Você acha que Ele está satisfeito Com essas coisas Ninguém está satisfeito Com o que está acontecendo Com a Venezuela O cara É o mínimo Possível De bom senso Né Ele caiu na realidade Então ele vazou Ele saiu fora Né Saiu fora Por ele Ninguém obrigou O Jean Wyllys A sair fora Ele simplesmente Saiu Deu ter recebido Uma proposta De trabalho Né Uma proposta bacana E vazou Da política Né É É É Ah bom Eu posso ser maluco Cultura Filmes Mas eu não fico assistindo Filmes de bobeira É Eu não fico perdendo Meu tempo assistindo filme Até porque Esses filmes É socialista A maioria deles Que filme Que presta Que dá alguma coisa Para o povo Né Que ensina o povo É só merda Você vai olhar os filmes É só porcaria Então eu acho Uma perda de tempo Você está É Assistindo filme Ou falando sobre filme É melhor ler um livro Né Que aí entra Uma coisa mais Na sua cabeça Né Essa é a minha opinião Então Eu leio Livros Livros De pessoas sérias Agora filme Eu não perco Meu tempo Assistindo filme É Morpheus Vai ter guerra Não Não vai ter guerra Morpheus O príncipe Luiz Felipe Foi claro O príncipe Luiz Felipe Foi muito claro Que não haverá guerra Não precisa haver guerra Né Quem vai cuidar É Da Venezuela É o povo venezuelano Né O povo que tem que cuidar O povo que tem que tirar Esse povo do poder Agora o povo venezuelano Tem cultura Esquerdista Né Tem cultura esquerdista Então infelizmente A A Venezuela Ela Ela se autodestrói É um povo que Não entende Outras culturas Né Não entende Esse lado mais De Não precisar do governo Ela é muito dependente O O O Venezuelano é dependente De mais de ações de governo É É Esmola Gosta de viver de esmola Né Esquerdista Adora esmola Né Gosta de É Tubaína E Logicamente O Apão com mortadela Só vive com isso Né É Não procura Crescer Desenvolver Saudações Ramos Já foi embora do país Estou vivendo Um sozinho Será que ele não consegue Conversei a Gleisi Olha Ramon Tudo pode acontecer Ramon Eu acho o seguinte É Esses políticos De esquerda Eles fazem Uma política Pagar dinheiro Então eles inventam Essa história De socialismo Que só retardado Acha E acaba Comprando essa ideia Esse barato Né De socialismo Né Porque está dando dinheiro Tem Tem retardado Que aceita isso Acaba aceitando Esse Ciclo de Loucura Achando que o socialismo Defende O povo Defende a minoria O socialismo Não defende ninguém Aliás Na época Da monarquia Das monarquias Não existia Essas coisas Porque o povo Era assistido Ele era respeitado Então ele não precisava Dividir Entre direita e esquerda Isso é coisa de república Para fazer controle De massa Então a esquerda É uma utopia Só retardado Aliás Se você for olhar Frialmente Quem gosta da esquerda Está sempre Se metendo Em confusão É Ou é droga Ou o cara Não quer trabalhar Então o pessoal De esquerda Não gosta de trabalhar O pessoal da esquerda Quer receber Quer direito Mas não quer trabalhar O pessoal Não gosta de pegar Na enxada Né Não é que nem o pessoal Da direita Que pega na enxada E trabalha Esse povo Não gosta de trabalhar Essa é a questão É uma coisa Impressionante Se você for pegar Todos os líderes Partidários Da esquerda Nunca trabalharam Nunca trabalharam Sabe Criaram aí Esse mito aí De sindicalismo Sindicalismo No mundo Nunca funcionou Nunca funcionou Sindicalismo Países envolvidos Países envolvidos Não tem sindicalismo Na Dinamarca Não tem sindicalismo Na Noruega Não tem sindicalismo Na Inglaterra Não tem No Japão Não tem Lá é o seguinte Você quer trabalhar Você ganha Se você não quer Você fica em casa É E o Estado Não vai ajudar você Se você é vagabundo Você nem o Estado Ajuda O Estado vai ajudar Um deficiente O Estado vai ajudar A coisa que preste Você está com problema É O Estado vai lá E Logicamente Vai te ajudar Porque você É Está É Incapaz Aí o Estado Pode ajudar Aliás Na monarquia Quem ajuda É a família real Né Organizando É Ajuda humanitária Família Família As famílias reinantes É que faz o lado social É que ajuda Né Na Dinamarca Não tem pobre O que que eles fazem Eles pegam Comida Que já está quase vencendo E Doa para o governo Doa para a administração Lá da Dinamarca E a Dinamarca Revende essa comida E aí O lucro disso daí Essa coisa Essa É O que dá É Ajuda países pobres Na África Porque a Dinamarca Não tem pobreza Não existe pobreza Em país monárquico Você não vê pobreza Você pode ver Viciado Vagabundo Né Cara que só quer saber De jetar Só quer saber De loucura Aí É Não tem jeito Né Se você for olhar Em qualquer país Tem vagabundo Do mesmo jeito Mas se você for olhar A pessoa Ou A população Produtiva Não tem Não tem Não tem favela Não tem favela Na Inglaterra Não tem favela Na Espanha Não tem favela Na Dinamarca Não tem favela Na Noruega Não tem na Nova Zelândia Não tem no Canadá Então Você só tem favela Na República Você só tem guerra Na República Você só tem Desordem social Na República Né Se você for olhar É isso É verdade É pura verdade Agora O povo brasileiro O povo brasileiro Caiu nessa Nessa Falácia Da esquerda De ordem social E o povo brasileiro Estava pagando De otário Há 30 anos Agora Está começando A acordar Mas é Quem é que Trouxe Essa ideia De direita Para o Brasil A família imperial A família imperial É que trouxe Tudo isso A ideia De direita É de monarquias Não é de república A família imperial Tem isso Eu desde Os meus 18 anos Que eu falo De monarquia Que eu sou líder Monarquia Desde os 18 anos Eu tenho convívio Com a família imperial E aprendi a ser Um homem de direita Não conservador Conservador eu sou Mas direita É eu fazer Por mim só Eu pego dinheiro Eu invisto Eu não pego dinheiro Do estado Para investir Então tem muito Filminho Vagabundo Peça de triato Vagabunda Programa Vagabundo Que dá prejuízo O cara Pega dinheiro Lá do BNDES Lá da puta Que pariu E depois Vai investir Em filminho Miserável Para proliferar A destruição Da família E o aumento Das drogas Então Como o filme Não vende Num país conservador Se faz leis Para Não pagar Então tem um monte De vagabundo Que pega Lei E não paga Sabe Por que Porque A lei Já permite Que vagabundo Pegue dinheiro Para gastar Com cultura Imunda Cultura Nojenta Cultura Ridícula Cultura que Destrói a família Que Persegue Perseguição Religiosa Né Isso daí Que o Bolsonaro Está correndo Atrás Está acabando Com isso Ideologia De gênero Faz peça De Faz Exposição Para Proliferar Aí Pedofilia Para proliferar Coisas Imundas Não é verdade Então é isso Não faz sentido Né O Jean Wyllys Caiu na realidade Picou a mula Ah Eu vou ficar Me sujando Por causa de De Lula Já está na cadeia Mesmo O cara não vai mais Sair mesmo Acabou o Lula Acabou essa política Então larga a mão E tal Então Eu não pego Tempo com Teatrinho Porque teatro É tudo Coisa socialista Eu não pego Tempo com Filmes Tem muito filme Que pelo amor De Deus Só prega Coisa de favela Aqui no Brasil Só quer saber De fazer filme De favela Parece que a favela É o paraíso Todo mundo Que está morando Na favela Ela quer sair Da favela Todo mundo Quer sair Quer ir para um lugar Mais confortável Respeito Todo mundo Cada um tem O seu mundo Mas fazer dizer Que a favela É o paraíso Não é Não é o paraíso Não é o paraíso É um local Que a pessoa Vai ficar ali Porque não tem como Não ficar em outro lugar E ela sai Ganhando o seu dinheiro E saindo Para a coisa melhor Não é o povo Não é o governo Que tem que dar Casa para o povo É o povo Que tem que trabalhar E conseguir pagar Com financiamento justo Então faz esses filmes aí De beco De coisa Faz essas coisas Que sabe Parece que é legalzinho Porque sai dando tiro Metralhadora Não sei o que lá Mas o povo Da favela mesmo Está reprimido O povo está sofrendo É Aliás Quem fez a favela Foi a república É Favela fez a república A república fez a favela Né Porque não era Para ter favela No Brasil Quem fez Foi a república A monarquia Jamais iria permitir A criação De uma favela Porque O povo Teria condições De ter Uma moradia decente Ter a sua propriedade A sua escritura A sua Dignidade A república foi lá Empobreceu Roubou todo mundo E aí Fundou as favelas Justamente Dos escravos Que não receberam A indenização Do governo Porque mereciam Receber a indenização E aí Formaram as favelas Então As pessoas Que não conhecem História Vai começar A procurar Vai procurar A história Vai procurar Estudar A história Para a pessoa Não vir falar Bobagem A pessoa Não vir pregar Coisas Por isso que o pessoal Me acha maluco Né Morfeu Por isso que o monarquista O pessoal acha maluco Porque o monarquista Ele é tão Racional Ele é tão Dentro de uma Realidade natural Dentro de uma Realidade Positiva Que hoje O ambiente É tão Conturbado Tão Desgraçado Que ele Ele é Que é O anormal Graças a Deus Que me chamam De anormal Graças a Deus Que me chamam De maluco Porque Eu não iria Querer Ser um republicano E pagar de massa De manobra Para Lulas da vida Para gente Que não tem A menor condição Não sabe O cara não sabe O cara vai ser presidente Não sabe nem inglês Pelo amor de Deus Eu acho que tem que estudar Se o Bolsonaro Não sabe inglês Eu recomendo o Bolsonaro Estudar inglês Começar a desenvolver Essa cultura De evolução Evolução Evoluir Né Então vai estudar inglês Bolsonaro Não deixe mais intérprete Vai estudar E mostra para as pessoas Que é bom estudar Dá um exemplo O cara vai lá Estuda Desenvolve E pronto Não precisa mais de intérprete Eu espero que até O final do mandado do Bolsonaro Ele não siga A mesma coisa do Lula Que não sabe inglês E não quis aprender Essa é a realidade É O mundo está louco É Realmente O mundo está louco Então Ah Você é maluco Bom Graças a Deus Que eu sou maluco Graças a Deus Eu vivo um ambiente saudável Né Eu como comida natural Eu faço esporte Eu cuido da minha saúde Né Eu não fico aí Pedindo esmola Para governo Eu trabalho É Constituir dois grupos No Youtube É Sem nada Sem Sem Ter noção nenhuma Eu comecei do zero Absolutamente Tudo do zero Me esforcei Né Criei os canais Né Agora Estou abrindo um evento Da monarquia E eu fui E falei Vou fazer E o povo Não Você é maluco Você é doido Você é maluco Você é retardado Não É tudo bem Mas estou lá Fazendo o meu trabalho Né Então graças a Deus É A gente está vendo Uma produção Agora Esquerdista Não produz Pessoal do PSDB Não produz Do Do DEI No produz Do MDB No produz Do PSOL No produz Do REDE No produz Do PSTU No produz Do PPS No produz Eu não vejo Esse povo Trabalhar Esse povo Não gosta de trabalhar Esse povo Gota de coisas Estatais De grana Estatal De salarinho De a constituição Garantir ali Trinta e tantos mil Daqui a pouco Eles vão lá Pede mais Mais quarenta mil Daqui a pouco Está com salário De cem mil É Então é isso Que o político Faz O político Não trabalha Ele só fala E enfia dinheiro No bolso E foda-se Você que está Aí do outro lado Você achando Que político Vai fazer a sua vida Vai nada Você que tem Que fazer a sua vida É deixar O político Falar lá Deixa ele falar Então as pessoas Ficam esperando Que o governo Bolsonaro Vai dar um milagre Não O Bolsonaro Não vai dar nada Para ninguém O Bolsonaro É o que menos Vai dar coisa Para o povo O Bolsonaro Vai dar Espaço Para o povo Produzir Mas dar presente Para o povo Dar coisa Para o povo Não vai dar Graças a Deus Ainda bem IPVA As tetas O povo Como presidente Depois vai botar Um monte de gente Amigo dele Vai cheia De cargo Lá E vão mamar Na teta Da Venezuela Então Naduro E esse Aliás E aí Você pode entrar Lá No Facebook Do Luiz Felipe E assistir Aliás Não precisa nem ir lá Tem aqui no nosso canal Coloquei para vocês Assistirem aí O que o príncipe Luiz Felipe Falou lá Desse país socialista Idiota Idiota Que Infelizmente O povo Está como massa De manobra E precisa Agora realmente Precisa alguém Que traga Porque não tem monarquia Lá Não tem família imperial Então o povo Não tem referência Praticamente A Venezuela Está condenada Os Estados Unidos Está indo Para o socialismo O Trump É a última Cartada dos Estados Unidos Quando sair o Trump Vai virar Bagaceira De novo Entendeu Estados Unidos Está vivendo aí Os poucos momentos Que ele tem De Suspiro Depois vai foder De novo O Trump O Barack Obama Fodeu Bush Também A socialista Fodeu Né Um monte De presidente Aí Se danou Então Fodeu Com o povo Americano O povo americano Mais analfabeto Mais Um monte De 70 milhões De favelado Né E o pessoal Fala que os Estados Unidos Deu certo Né Favela Racismo Lá Lotado De racismo Lá Impressionante Eu nunca vi Coisa igual Sabe Então Cara Eu fico Pé da vida Com isso Né Aliás Nós vamos ter Né O Morfeu Fique ligado Aí que nós vamos ter No Anjo do Império Hoje Uma live Vai ter uma live Agora É As 20 horas E 30 minutos Nós vamos ter Segundo o Arlindo Nós vamos ter Uma live Hoje A respeito da Venezuela Vamos descascar Mais a Venezuela Então o pessoal Que quiser aprender Né Mais sobre a Venezuela Nós vamos fazer Uma mesa redonda Lá no canal Anjo do Império Lá no Youtube E nós vamos falar Mais de Né Vamos falar mais Dessa coisa Lascarenta Que é Esse governo Maldito da Venezuela Ninguém está satisfeito Com a Venezuela Sai maduro E entra um Um podre Né São dois São dois Que não deviam existir Né Então Oito e meia da noite Nós estaremos No canal Anjo do Império Ao vivo Né E aliás Nós estamos Aí A quase Um dia Do grande evento Eu vou mostrar Para vocês agora Nós vamos falar Um pouquinho Desse evento Quem quiser Aparecer Aparece Né Então nós estamos Aí A poucos É Horas Ou um dia E pouco Aí Desse evento Do primeiro Encontro Monárquico Do Vale Do Paraíba No Parque No Parque Ecológico Realmente Um lugar Fenomenal Nós vamos fazer Aí um Um evento Maravilhoso Aliás Deixa eu mudar A cor Dessa letra Aqui que vocês Maravilhoso Então, o primeiro Encontro Monárquico do Vale do Paraíba, dia 26 de janeiro. A gente trabalha, a gente não fica coçando, né? A gente não fica coçando, a gente não fica pagando pau pra petista, pra socialista, pra PSDBista. Não fica pagando pau pra essa turminha, a minha boca, né? Essa turminha aí que não gosta do brasileiro, não gosta de ninguém. Então, nós vamos fazer o nosso Encontro Monárquico. É capacidade pra até 140 pessoas, num auditório climatizado maravilhoso. Vai ser um grande evento no Parque Ecológico, um dos maiores centros de tecnologia do Brasil. São José dos Campos é a terra da tecnologia. Não tem cidade no Brasil com mais tecnologia e fábricas e desenvolvimento de tecnologias que São José dos Campos. Então, esse complexo aí, ele é composto de várias fábricas, de várias microempresas também, que são desenvolvedores de softwares, de robótica, de tudo que você possa imaginar, em volta de um complexo de salas de auditório sensacionais, né? E que nós vamos fazer aí um evento muito bacana no sábado, de graça, de graça, viu, pessoal? Pra você ver como é que Monarquista é generoso com o povo brasileiro. Quem quiser ir, está aí de graça, dia 26. Então, o local, nós temos aqui, local, o centro tecnológico, que vai ser o evento, horário às 10 horas da manhã, Avenida Doutor Altino, Bundensan, 500, Auditório 4, Distrito de Eugênio de Mello. Então, na verdade, o São José dos Campos tem vários distritos, pra ser mais bem administrada a cidade, barra São José dos Campos. O telefone é 1238789500. Você pode ligar lá pro Parque Tecnológico, eles vão poder dar todas as explicações, tal. quilômetro 138 da Dutra, tá certo? E mais informações, você vai ter aí muitas informações no facebook.com.br Nação Real SJC. Então, tá aqui pra vocês aí curtirem um evento grátis. A gente tira do nosso bolso para dar pro povo brasileiro. A gente não fica aí pedindo a esmola, não fica aí abusando das pessoas, como abusa esses governos que entram e saem, né? Começa de um jeito e termina do outro. Felizmente, não tem monarquia no Brasil, né? Senão, com certeza, tá aí, ó, ficou mais, visual um pouco melhor, né? Então, é um local sensacional que nós vamos fazer esse evento. E aproveitando também que nós não somos pidões do estado, né? A gente gosta de trabalhar, né? Então, está aqui dando uma força para o monarquista Paulo Guedes, João Paulo Guedes, que está vendendo uma bandeira de 1,40m por 90cm, que nem essa bandeira do nosso querido príncipe Luiz Felipe de Orleans de Bragança. Tá aí o príncipe, maravilhoso príncipe aí, o príncipe honroso do Brasil, né? Ele vai fazer muita coisa bacana para o povo lá no Congresso Nacional. Essa bandeira aqui, ela é muito mais bonita, ela é uma cor mais viva. Ela é uma bandeira realmente lindíssima, a foto ficou meio desfocada. Ela custa aí R$ 110,00 mais frete. Uma bandeira dessa, se você for procurar na internet, não sai por menos de R$ 220,00. Uma bandeira dessa, e nós estamos aí vendendo por R$ 110,00. Lá no e-mail, nimbus419599, arroba gmail.com. Você pode falar com o João Paulo Guedes e ele vai vender para você essa bandeira maravilhosa e vai despachar na sua casa, tá certo? Então já estamos aí no terceiro, quarto lote de bandeira, né? Terceiro, quarto lote realmente sensacional. Saudações, Dinha! Vai para o Paraná e Lula Harapia. É isso aí, dona Dinha, é isso aí. Aliás, a mulherada, a gente tem aparecido aqui no canal, Intervenção Imperial, uma mulherada muito esclarecida, né? Olha, eu vou falar para você como o homem é burro, viu? Viu, Dinha? Tem homem que é burro, é lazarento mesmo, é bicho burro, né? Não sei como é que gosta de Lula. O cara para gostar do Lula é bicho burro mesmo, é burro, burro. É burro, é com um B gigante, eu acho que é o B do tamanho, do tamanho do Brasil, né? De burro, né? Em vez de procurar aí, se formar na família imperial e mudar a cabeça, o cara fica aí na traia de esquerda. É por isso que a Venezuela está ao lixo e o Brasil estava indo para o buraco, né? Então, a Dinha realmente mostra todas as mulheres que vêm aqui no canal Intervenção Imperial uma cabeça muito boa, elas estudam, estudam a situação e eu fico muito orgulhoso de ver a mulherada estudando, a mulherada aprendendo. A mulherada vai procurar saber o que a gente está falando, não chama a gente de maluco, né? É outro nível, mulher é outro nível, o homem está lascado, viu? Mulherada, não sei o que a mulherada aguenta esses caras, viu? Pelo amor de Deus. Não é mesmo, Dinha? Só tem mala, né? Só tem cara, só quer saber de futebol, né? Esse povo só quer saber de comer churrasco, futebol, até gosto, gosto de tênis, gosto de basquete, mas eu tiro o meu tempo para estudar, para ficar um pouco mais esclarecido, porque tem gente que... Esquerdista é o seguinte, esquerdista não toma banho, deixa a barba que nem um porco, né? Nasce até bicho dentro da barba do camarada, né? E aí sai o cara nem para passar um desodorante, né? Sai com uma roupa toda destruída, a mulher toda bonitinha lá, e o cara sai todo largado, todo fedendo, né? Então é isso aí que a mulherada passa, né? Esses malucos aí da esquerda que não tem respeito nenhum pela mulherada. A mulher tem que sair com o cara arrumadinho, cheirosinho, né? Barba feita, né? Isso que é importante, né? Eu vejo por aí, né? Agora tem cara aí que é brincadeira, né? Eu não queria ser mulher, eu não seria mulher. Para sair com uma tralha dessa, né? Mas tudo bem. Como diz o Domingão do Faustão, não, o Faustão, né? Sempre está falando nessas coisas, né? Eu choro de rir, né? Mas como ele anda falando besteira, eu não assisto mais Faustão, né? Não assisto mais Faustão. Ah, pelo amor de Deus. Aquele cara lá queimou o filme dele, né? Então tomara que ninguém mais assista Domingão do Faustão. É Domingão do Atraso, né? Brincadeira, vai brigar com o Bolsonaro, né? O cara é uma anta, né? É a mesma coisa dos caras da viagem lá brigar com o Olavo de Carvalho, né? Nosso grande aí, companheiro aí... Companheiro não, companheiro é coisa de Lula, né? Que companheiro? Nosso grande confrade, né? Olavo de Carvalho, um grande abraço ao professor Olavo de Carvalho. Um grande abraço mesmo, professor Olavo de Carvalho. É uma pessoa extremamente honrada aí, extremamente bacana. É, espero conhecer o professor muito em breve nos congressos que nós vamos fazendo, né? E com certeza nós vamos estar aí com o professor Olavo. Deixa eu mostrar pra vocês aí também o corpo... Deixa eu mostrar aqui. Tem vários quadros, né? Tem o Bolsonaro aí com a bandeira imperial, né? Deixa eu olhar aqui outra coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tinha. Tinha lá... Eu vi... Ah, aqui! Pronto! Então se alguém, algum de vocês quiserem assistir o evento do dia 26 ao vivo, de graça, né? Porque a gente trabalha pra dar as coisas de graça pras pessoas aprenderem. A gente não fica aí vacilando. Nós vamos fazer aí um belo encontro que vai ter aí palestrantes. Eu vou abrir o evento, né? Vou abrir o evento humildemente. Eu vou falar aí cinco minutos. Vou fazer a apresentação do evento de São José. Porque eu sei que tem gente mais capacitada que eu pra falar, né? Tem pessoas super capacitadas, né? Então eu vou deixar essas pessoas falarem, né? Então cinco minutinhos, três minutinhos. Vou compor a mesa, né? Dom Bertrand e outras personalidades do dia, né? Vamos compor isso aí tudo. E deixar aí uma das palestras mais aguardadas. Além do nosso querido príncipe imperial, né? Dom Bertrand de Olhaz e Bragança. Nós temos aí o André Martins, que é uma palestra imperdível. Pra quem quer assistir, entender o que é o poder moderador, o que é a monarquia. Em países desenvolvidos, né? Por que a monarquia é tão valorizada nos países desenvolvidos? Por que ninguém depõe a família imperial ou real do país? Por que ninguém ataca as famílias? Por que todo mundo ama as famílias? Então o André Martins vai fazer uma palestra maravilhosa sobre o poder moderador. Que ele vai explicar exatamente o que é realmente a monarquia nos países. O poder que tem o monarca pra tirar político, né? O monarca ele tira político. O monarca ele harmoniza os três poderes. Ele resolve conflitos. O monarca ele transmite cultura. O monarca ele defende a Constituição. Ninguém mexe na Constituição. O monarca blinda as Forças Armadas. O monarca não só blinda as Forças Armadas, como ele blinda o STF. Então é isso que o povo tá precisando. Quer fazer uma intervenção militar? Faz uma intervenção imperial, né? Tendo um monarca no trono, como era Dom Pedro II. Aliás, Bolsonaro vem seguindo a cartilha de Dom Pedro II. Aliás, ele anda, Bolsonaro, lendo bastante, né? Sobre Dom Pedro II e tendo contato com o príncipe Luiz Felipe. Que ele faz a mesma coisa que o Dom Pedro II fazia na época da monarquia. Quando ele vai para um país, quando o Dom Pedro II ia para um país, ele ficava em pousadas. Ele ficava em hotéis simples. Dom Pedro II almoçava em restaurantes simples. Comia coisas na rua. Sentava no bar para tomar um café. Como Bolsonaro faz. Isso daí é uma herança, ou seja, é uma cultura que ele está pegando da monarquia, dos monarquistas. Ele tá tão envolvido com os monarquistas lá em Brasília. Ele tem sempre convívio com os monarquistas que todo mundo fala uma coisa para ele. Olha, Bolsonaro, vamos ir para um lugar simples. Vamos cuidar do dinheiro popular. E ele vai absorvendo isso que ele foi absorvendo devagarinho. Porque ele era socialista, né? Depois o Bolsonaro começou a absorver essas coisas. E agora ele faz a mesma coisa que o Dom Pedro II fazia, né? É bacana, né? O Bolsonaro, ele está evoluindo como pessoa, né? Desenvolvendo as coisas, né? E eu espero que ele se desenvolva ainda mais. E chegue para as pessoas e fale, olha pessoal, estudar é uma maravilha, né? Ler livros é bacana. Questionar o que sai na TV é importante, né? Tem tanta coisa bacana para você desenvolver. Não fica aí só assistindo Netflix em filmes socialistas, né? Esses Netflix da vida, essas coisas, que não traz nada de positivo para ninguém. Eu nunca vi um filme, um vídeo, um filme trazer nada. O único filme que é bom assistir, é filme de guerra. Sabe por que é bom assistir filme de guerra? Que mostra solidariedade com relação à pessoa, né? Os caras carregam os caras no ombro, né? Está ali, está tomando tiro, o cara está ali ajudando o amigo que está necessitado. Isso é bacana. Esse despertar do patriotismo. Então filme de guerra até vai. Mas o resto, bicho, pelo amor de Deus, é só bobagem. Tem aí os filmes de comédia, né? Esses filmes de comédia aí que a mulherada gosta. É engraçado também, eu também assisto a Morro de Rir. Jerry Lewis, gostava muito do Jerry Lewis, né? E o Mr. Bean, gosto. Mas para por aí. Eu prefiro usar o meu tempo para crescer como pessoa, né? Buscar conhecimento, que é isso que nós temos que fazer. Então é isso, pessoal. Agradecendo muito aí. Espero que no final do ciclo Bolsonaro, o Bolsonaro falava... Estou falando seis línguas. Olha, se o Bolsonaro, pelo menos falar um inglês perfeitamente fluente e falar para as pessoas, é importante estudar, ele vai dar um exemplo muito maior que muita coisa que ele vai fazer. É mostrar para as pessoas que crescer, desenvolver e evoluir é a melhor coisa para as pessoas. Vamos parar de ficar dependentes. Vamos buscar a independência e a liberdade, né? É isso que todo mundo quer, ser independente e ter liberdade. E não ficar aí absorvendo coisa de Lula, né? É, só quer saber de nós vai e nós fica, né? Chega disso, né? Um grande abraço, pessoal. E às 20 horas e 30 minutos, daqui a uma hora, no Anjo do Império, nós estaremos lá fazendo aí um grama grande live para vocês. Após, compareça lá no Anjo do Império aí no Facebook. Digita aí Anjo do Império e vai ver o que nós vamos aprontar lá. Nós vamos fazer muita bagunça. Com certeza. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí a todos que assistiram, até mesmo ao filme lá, o Cultura e Filmes. Não leva a mão não, viu? Cultura e Filmes. Um abraço para você também. É, um grande abraço a todos.